Luz e sombra na nebulosa Carina Complexas estruturas há 8 mil anos luz à terra e são adjacentes à famosa estrela de explosão variável chamada Eta Carina que por pouco não está na imagem, acima do canto superior direito Esta nebulosa contém outras estrelas que estão entre as mais quentes e massivas que se conhecem Cada uma aproximadamente 10 vezes mais quente e 100 vezes mais massiva que o nosso céu Este objeto é uma torre de gás frio acendendo em um berçário estelar chamado de nebulosa da águia A estrutura se estende por 9.5 anos luz ou 90 trilhões de quilômetros Estrelas na nebulosa da águia nascem no frio gás hidrogênio que reside em suas vizinhanças caóticas onde a energia de estrelas jovens esculpe em paisagens de fantasia no gás A torre pode ser considerada como uma incubadora gigante para essas estrelas recém-nascidas Longe ou perto, os fenômenos celestes suscitam admiração O eclipse solar é um raro fenômeno de alinhamento que ocorre quando a lua se interpõe entre a terra e o sol Com isso ele queria ensinar-nos uma grande lição O amor ao mundo e o engano das riquezas eclipsam nossa fé E não anelamos com amor o aparecimento de nossos salvadores Se espiritualmente falando o eclipse solar algo se interpõe entre nós e Deus o sol da justiça Então o eclipse lunar nós os interpomos entre Deus e o nosso próximo Eis o resultado A lua vermelha como sangue E esse sangue Deus requererá de nossas mãos E esse sangue A lua vermelha como sangue Eu me agradeço Eu te amo Obrigado.